Olá seus camarão, hoje eu vou jogar um jogo doido pra vocês, chamado Garris M.O.D. Então se inscrevam aí no canal, ou vocês vão chupar meu pá brincadeira meu. Então que se solte essa bagaça não havia ta, que se solte esse treco branco de mim pqp. Vamos comecar a jogar, adivinha quem ganha, o rinoceronte ou o triceratopizão? O rinoceronte, pois quanto menos chifre, mais namoradas se ganham, vamo matar esse ricardão. Agora bora colocar um outro animal nessa casseta. Olha, se não é um viadinho bora encoxar logo ele ó com acento circunflexo bora 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 santo camarão com rabo de mexilhão será o benedito então foi isso camarões. Não, não é um reostarante, são vocês mesmo seus cagados tchau.